É muito triste a gente amar sem ser amado Pior ainda é ter que dizer adeus Porém aqui venho dizer muito obrigado Pelos momentos que eu passei ao lado seu Tenho certeza que eu não fiz nada de errado Tentei de tudo para ser feliz contigo Fiquei sabendo que existe outro a teu lado Você me quer somente como seu amigo Ai, 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 ai Está chegando a hora da partida Eu deixo com você na despedida Meu pobre coração cheio de amor Por isso mesmo vou cruzar muita franceira Pra que ficar o tempo todo te esperando A nossa estrada nessa vida passageira Eu mato o tempo enquanto o tempo vai me matando Ai, 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 ai Está chegando a hora da partida Eu deixo com você na despedida Meu pobre coração cheio de amor Eu, que bacana, né Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido na viola era violeta Hoje, porém, com destreza Recordando das proezas de nossas viagens a motim Viajamos mais de dez anos Comprando boiado e vendendo por esse perecão sem mim Caboclo de mais... Caboclo... Mais sem mim Tá, vamos cantar Dizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o Capataz Viajamos muito dia Pra cheica em ouro fino Não é assim que ele pensa? Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino A festa estava tão boa Mas antes Mas antes eu não tivesse ido O Chico foi o Capataz Por um homem desconhecido Por um homem desconhecido Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por um homem desconhecido Por um homem desconhecido Por um homem desconhecido Era meu legítimo Era meu legítimo Era meu legítimo Ele fez aquele milho Uma espelha que escolhi Pra fazer uma fargonha Desde hoje não é vergonha Corra o rato e vai comer Só por causa de um desejo Ó meu Deus O que que eu vejo Sem o grito de frente O patrão Tava de guarda E com tiro Desfiada A torre é o que Eu não sei Se encerrou por nesta hora, pegue pra Nossa Senhora, por chastar eu reagir. A você nesse tarado, e com golpe de machado, tua vida eu destruir. Hoje na beira da estrada, tuas cruzes tão fincadas, pra lembrar de caldo triste. A pequena é bem cantada, hoje a vida é abandonada, parece que nem existe. É triste. 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 É triste.